É claro que os mass media são, ainda hoje, muito importantes, mas, efetivamente, hoje as redes sociais e a internet permitiram, de facto, surgissem alternativas aos mass media, em termos de informação, e em termos de comunicação, e em termos de televisão, e em termos de jornalismo, de jornalismo cidadão, hoje, de facto, há a possibilidade de qualquer pessoa poder construir um canal de televisão através do YouTube, e há casos desses, ou os blogs, no fundo, que são jornais, funcionam como jornais digitais, para além dos jornais digitais propriamente ditos, profissionais, não é? Porque, inclusivamente, há órgãos de comunicação, até que já com grande sofisticação e com grandes meios, que só estão no online, não é? E nós temos casos em Portugal, designadamente, o mais conhecido é o Observador, não é? E, portanto, tudo isso é importante e é salutar, na minha perspectiva, porque quebrou, de facto, o monopólio dos grandes cadeias de televisão e dos grandes cadeias de mídia. E aumentou a concorrência, aumentou a competição, aumentou também o pluralismo, embora eu acho que, de facto, ainda estamos, há muito trabalho para fazer, que é preciso que, de facto, haja cada vez mais oportunidade de ouvir as minorias, de ouvir aqueles que têm, enfim, têm pouco acesso ao mainstream, mas estamos muito melhores, efetivamente, hoje, do que estávamos há 20 anos atrás, não é? E isso permitiu que grupos que, de facto, praticamente surgiram do zero, se transformassem em, tivessem muito poder e ganhassem muito lastro e muitos apoiantes e muita gente, muitos seguidores e nós vemos isso também na política, não é? Até através de novos partidos, que surgiram em Portugal, nós esquecemos, quer dizer, mas, por exemplo, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda também beneficiou muito, digamos assim, em termos de crescimento, do facto de surgirem, no fundo, meios alternativos em termos de comunicação, que permitiram que, de facto, eles pudessem passar a sua mensagem no início fora do mainstream mediático. Hoje, já estão no mainstream mediático, mas durante muito tempo não estiveram no mainstream mediático e, portanto, usavam preferencialmente, no fundo, esses canais alternativos para conseguir fazer passar a sua mensagem e até que cresceram de tal maneira que o mainstream mediático já não os podia ignorar mais e hoje são a parte integrante, enfim, desse mainstream. Mas isso foi possível com o Bloco de Esquerda e é possível com outros movimentos, sem que nós temos visto fenómenos desses por essa Europa e por esse mundo fora, não é? Vimos um fenómeno também muito semelhante em Espanha, com o Podemos e com os Cidadanos e, portanto, esses partidos nunca seriam, de facto, nunca teriam crescido da forma como cresceram e nunca se teriam transformado no que se transformaram se não tivesse sido, efetivamente, a internet, as redes sociais e a comunicação digital.